Fala galera, Enjo Armado Dário aqui com mais um vídeo, mais uma vez aqui de SnowRunner e nós vamos falar hoje do melhor caminhão para se começar no jogo então se você não é inscrito no canal aí, se inscreva, deixa aquele like, deixa nos comentários o que vocês acham e se vocês já utilizaram o caminhão também, o que vocês acharam, deixa a opinião de vocês aí mas se inscreva, não custa nada, é de graça e vai ajudar muito no crescimento do canal bom, vamos lá então, vamos falar aqui do Flatstar F-2070A porque eu acho que esse aqui é o melhor caminhão para se começar, certo? vamos primeiro onde é que você encontra esse caminhão no mapa você vai encontrar ele aqui ó, na primeira garagem que você libera no jogo, certo? você vai iniciar com a caminhonetezinha aqui com a Chevrolet você vai liberar a torre de vigia, vai pegar as madeiras e vai trazer aqui para a ponte, liberando a ponte a segunda missão de treinamento é descobrir a garagem descobrindo a garagem, no pátio da garagem, bem ao lado, do lado de fora vai ter esse caminhão aqui, certo? onde vocês vão estar pegando ele e reparando ele dentro da garagem, certo? basta você entrar nele e botar resgatar, ele vai cair aqui dentro consertado e por que que ele é o melhor caminhão? para se começar, certo? simplesmente pessoal, porque ele tem algumas diferenças do outro veículo que a gente já começa quando a gente está lá no começo do mapa com a caminhoneta Chevrolet F-1500 a gente descobre este veículo aqui, este outro GMC MH-9500, certo? este caminhão aqui ele é bom, mas ele é limitado, certo? onde na qual a gente não tem nenhuma customização para ele liberado de começo diferente do F-2070A o que acontece? quando a gente está no mapa, andando com a caminhoneta a gente encontra duas melhorias, certo? uma seria aqui no morro e a outra seria aqui ao lado da serraria uma dessas melhorias é para o nosso caminhão seria a suspensão elevada e diferente deste caminhão aqui que ele só é tração traseira e ele não tem bloqueio de diferencial esse aqui a gente já consegue ele já vem na verdade com o bloqueio de diferencial ativo e a gente já adiciona o AWD que seria a tração 4x4, 6x6 não sei como é que se fala, corrijam aí, certo? então, retomando esse aqui não vem com bloqueio de diferencial e não vem com o AWD esse aqui a gente tem o AWD e tem o bloqueio de diferencial, certo? os atributos, as melhorias de caminhão, certo? a gente não desbloqueia de começo motor nem câmbio, certo? apenas a suspensão que faz a gente deixar o caminhão opa a gente faz o caminhão ficar mais alto e querendo ou não dá uma diferencinha bastante o suficiente aí pra nós estar trabalhando, certo? na parte de pneus a gente não libera nenhum pneu pra lama, certo? então a gente tem que se conformar com os que a gente tem aqui mas pessoal, ele é muito bom na lama por incrível que pareça depois na parte de guincho que é aquele auxílio que a gente tem pra sair do atoleiro padrão bloqueio de diferencial, como eu falei, ele já vem ativo o step, você libera apenas o nível 16 mas eu não sei, não tem por que adicionar apenas por estética porque dificilmente você vai ter que usar o snoker eu não coloquei, pessoal eu não coloquei porque nas missões iniciais a gente não tem que atravessar água rio então não tem por que a gente gastar dinheiro numa ferramenta que a gente não vai usar o AWD a gente vai encontrar no mapa a melhoria, como eu falei, certo? e os módulos de carroceria a gente tem o padrão que seria o guindaste seria a plataforma seria o módulo de carroceria de van, certo? isso aqui ele dá pontos de reparo pra nós estar consertando outros veículos no mapa não vejo necessidade de ter isso nesse caminhão o módulo de manutenção também é praticamente a mesma coisa que esse aqui só ele tem mais pontuações de reparo e combustível também não vejo necessidade disso no começo a gente tem aqui o detector de metais que nesse mapa a gente não vai usar caçamba eu não acho legal essa caçamba aqui eu já vou dizer o porquê tanque cisterna que é pra nós estar reabastecendo nossos veículos no mapa quando eu acabo ficando preso por enquanto eu ainda não vi necessidade a grua, logo eu já vou falar quinta roda alta e quinta roda baixa esse caminhão aqui tá quinta roda alta, descarta ele não tem força pra quinta roda alta, certo? e quinta roda baixa de começo a gente não vai usar, certo? o que que eu escolhi nesse caminhão foi? a grua, certo? que é aquele guindaste que a gente tem lá na frente e a plataforma, certo? que é pra nós estar carregando as cargas das nossas missões aí, certo? já mais em seguida eu vou falar sobre a importância desse conjunto, certo? parte de personalização a gente tem para-lama a gente tem quebra-sol quebra-sol não, é giroflex a gente tem para-choque dianteiro certo? a gente tem protetor de cabine a gente tem buzina dupla buzina externa a sinaleira da lateral onde é que fica isso aqui? sinaleira lateral onde é que fica isso? como você é burro ah, tá é o degrauzinho soleiro ali, sinaleira pessoal que burro, zero pra ele a gente tem aqui o quebra-sol tá? viseira e a gente tem a viseira com a azulzinha ah, não vejo necessidade de gastar dinheiro nessa porcaria aí não escapamento vocês colocam se vocês quiser eu até vou colocar aqui para deixar o camelo mais bonitinho e roda vocês coloquem à vontade que é liberado, certo? na parte de personalização de pintura a gente tem aqui várias cores tá? padrão eu gosto desse aqui o vermelho com preto combina com as rodas que eu coloquei e por último aqui se você já tiver na atualização 7.0 a gente pode colocar esses esses bonequinhos esses bichinhos aqui é da hora aqui tá? mas eu não vou botar que é gastar grana em vão a gente tem aqui as cartinhas tá? que eu acho necessidade e os adesivos também que é a gosto vocês podem estar colocando qualquer um agora vamos sair da garagem aqui para nós estar vendo esse caminhão em ação deixa eu alterar o tempo aqui para ficar de dia para nós estar vendo os detalhes do caminhão aqui vamos lá pessoal o conjunto que eu dei aí dica para vocês tá? seria a plataforma e a grua certo? a plataforma para nós estar nós temos que ter a plataforma ou a caçamba certo? que é para nós estar levando concreto madeira é equipamento o que dependendo da missão que quase todas a gente tem que ter a plataforma para estar levando esses acessórios tá? e a grua para que serve a grua? a grua seria para nós estar pegando a carga do solo e colocando em cima do nosso do nosso caminhão certo? nos pontos de abastecimento nos pontos de carga a gente vai carregar automático ou manual certo? eu gosto de carregar manual porque dá uma diferenciada no jogo mas se você quiser tem a opção de colocar é automático que a carga vai aparecer é automaticamente em cima do caminhão certo? mas mas tem missões que a gente tem que estar rebocando outros veículos ou recuperando uma carga tombada em algum lugar então a gente é obrigado a ter essa grua esse monkey esse guincho esse guindaste em nosso caminhão certo? então eu já deixei ele preparado certo? a grua e a carroceria ali né a plataforma para nós estar fazendo essas missões aí certo? no próximo vídeo eu vou estar ensinando a vocês como operar a grua certo? que tem um segredinho ali para tu evitar de tombar o caminhão não só com a âncora mas questão de içamento de carga se tu pegar a carga com o braço no esticado o caminhão pode tombar se pegar muito perto o caminhão não vai ter força tem um segredinho certo? eu vou estar ensinando para vocês aí espero que vocês tenham gostado a gente ter falado hoje aí do caminhão F 2070A que para mim é o melhor caminhão que tem para iniciar no próximo vídeo também eu vou estar mostrando para vocês ele passando no atoleiro diferente do outro caminhão que a gente inicia para mim esse é o melhor caminhão que tem não tem outro certo? deixem aí nos comentários o que vocês acharam se vocês concordam ou não concordam as melhorias que o caminhão precisa essencial e teste que vocês querem que eu faça com esse caminhão tá? então um grande abraço do Anjo Armado até a próxima fui o Anjo Armado Obrigado.